Ao longo dos anos, boa parte deles em total inconsciência, buscamos por várias atividades para superar o tédio, a insatisfação, a inquietude e a falta de real sentido em nosso viver, a qual sempre foi sentida desde a mais tenra idade. Brinquedos, jogos, amizades, grifes, objetos e comportamentos da moda, passeios, romances, pornografia, masturbação, sexo, comidas, bebidas, drogas, hobbies, agremiações, estudos, cursos, especializações, sistemas de crença organizada, escolas iniciáticas, deuses, rituais, livros, filmes, vídeos, músicas, palestras, workshops, mudanças geográficas, viagens, novos relacionamentos, novos empregos, novas propriedades, filantropia, seja durante o ano todo ou aquela filantropia das datas de Natal, yoga, meditação organizada, retiros, pedidos, peregrinação em lugares tidos por sagrados, mudança de alimentação, mestres e gurus. São incontáveis as insatisfatórias ilusões pelas quais ao longo dos anos muitos de nós tentamos fugir de nós mesmos. Para alguns, a inquietude e a falta de real sentido em seu viver tornaram-se tão agudos que, infelizmente, acabaram fungindo pelo suicídio. Outros, não sei dizer como, se conformam em empurrar a vida com a barriga, tristemente, esperando pelo fim dar dos dias. Como bem se vê pelos relatos históricos, são raros os que conseguiram viver o deserto do real, que conseguiram sentar, silenciosa e solitariamente, com a própria inquietude, com a falta de real sentido e comunhão em seu viver, e que conseguiram transcender a ilusória identificação com o mecânico e não solicitado fluxo do imaginal sensorial condicionado. Esses poucos nos mostram que algo, além de seus vacilantes esforços, além de seus preconceitos, algo que não pode ser nomeado, algo que não está dentro da limitação das criações da mente confusa, repentinamente se fez presente, trazendo de imediato uma mutação psicológica pela qual vivenciaram uma desconhecida capacidade de lucidez, de criatividade, de liberdade, de incalzada felicidade e significativa integração relacional. Parece-me que, sem a ocorrência desse algo que não pode ser nomeado, que não é uma criação da mente confusa, permanecemos como um inquieto minotauro, meio humano, meio animal, sempre presos no labirinto de nós mesmos.